Olá pessoal, como é que vão vocês? Meu nome é Italo Santos e eu sou o dono do site e também do canal Como Desenhar Tudo A primeira coisa que vocês tem que fazer, no caso, é desenhar esse conjunto de quadrado aí Isso vai ser importante porque vocês vão usar ele o tempo todo como referência para desenhar Se fosse uma folha branca ia ser difícil posicionar, mas já com esse monte de quadrado aqui vai ficar bem mais fácil Então é recomendado que vocês desenhem aí, não importa o tamanho do quadrado, mas que seja nessa quantidade que está aqui Vocês podem deixar maior, menor, o tamanho não precisa ser exatamente o que está na tela Pode ser parecido, maior, mas é importante que seja quadrado O recomendado mesmo é que vocês desenhem esse monte de quadrado numa folha, com as medidas aí na escala Não precisa ser o mesmo tamanho, mas tem que ser a mesma proporção E façam bem fraquinho Aí a mesma coisa vocês vão fazer com o desenho de vocês A única hora que vocês vão reforçar o desenho todo vai ser no final Até lá vocês usam só linha suave de rascunho Nada de carcar o lápis, coisa bem suave Pra quando você for apagar Não deixar nenhuma marca, nem mancha Vamos aprender agora a desenhar um pente de cabelo É um objeto simples, um desenho simples, né Mas é bom pra treinar um pouquinho, né A primeira coisa que vocês tem que fazer é desenhar essas linhas que está na tela agora, né Nessa posição que está, né Vocês usam os quadrados do fundo como referência pra posicionar, né Coisa fácil Usando aquele conjunto de imagens que vocês fez no passo anterior Agora vocês finalizam o traçado do pente Vocês fazem o contorno externo, apagam algumas linhas, desenham os dentes dele e prontinho Agora tudo que vocês tem que fazer é pintar o seu pente, né Pode ser amarelo, vermelho, né Mas eu coloquei amarelo porque o pente que eu usei de referência era amarelo Então eu pintei amarelo Aproveita e também deem um like na nossa página do Facebook, né É só acessar o seguinte endereço Inclusive o endereço eu coloco até na tela aí pra vocês verem Se inscreva em nosso canal também pra que vocês recebam novidades Fique por dentro do que vem por aí, né Aproveita também pra clicar em gostei no nosso vídeo, né Com esse joinha aí de baixo E também deixe seu comentário, né, com sua sugestão, com a crítica Ou então qualquer dúvida que você teve durante o vídeo nosso E é isso aí pessoal, nossa videoaula terminou hoje E muito obrigado a todos por já assistirem Tchau